Oi gente, tudo bem com vocês? Fazendo o que dentro de casa aí, hein? O tempo tá bom? Tá chuvoso? Tá sol? Aqui tem chovido, graças a Deus. Então gente, vamos fazer um bolo de flocão hoje? Fica uma delícia. Bora lá pra receita? Aqui no liquidificador vou colocar o leite. Uma xícara e meio de leite. Três ovos. Meia xícara de óleo. Meia xícara de açúcar. E aqui eu vou colocar o flocão. Bora lá bater, né? Aqui eu vou colocar uma tampinha de pó royal. Vou bater aqui só pra misturar. Agora aqui, ó, eu untei com margarina e farinha de trigo. Agora aqui eu venho com requeijão. Meu forno já tá pré-aquecido, tá gente? 180 graus. Aí eu falo com vocês quanto tempo ficou, tá? Lindo! Tá crescendo. Oi gente, nosso bolo ficou pronto. Ficou 40 minutos no meu forno. Gente, que cheiro bom. Gente, é a primeira vez que eu faço bolo com flocão. Olha, vou te contar, viu? Delicioso. Fica muito gostoso com um cafezinho aí, tá gente? Quero muito que vocês tenham gostado. Compartilha essa receita porque ajuda muito o meu canal, tá gente? E deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva. E ativa no sininho e o YouTube manda as receitas que eu vou postando aqui pra vocês, tá? Eu te encontro na próxima receita. Beijo. Tchau.